Olá pessoal, eu sou Sandra Queiroz, do programa de Tudo Pouco, exibido todo sábado às 11h45 aqui na TV Goiana Band. Então nós temos um encontro marcado, viu? Até lá! Apoio Trator Tem, a solução em peças para o seu trator. 40068888, ADS Máquinas, fabricação de máquinas industriais, 3271 5027, Magra Jardim Goiás, promoção especial Mesa Mulher, 15% de desconto em todos os procedimentos, 3432 0291.